Você tem as suas peças num garden, numa floricultura, numa loja, né, colaborativa, que você tem essa parceria. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar alternativas, tá? E a principal alternativa que a gente tem é intensificar a nossa aparição no online. Então, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Lembra daquela frase que eu sempre falo, né? Loja fechada não vende. Então, você precisa mostrar que você tá operando, né? Você tá ainda trabalhando, você tá fornecendo e você não parou.